Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e eu espero que a minha opinião acerca do livro Segredo Mortal de Bruno M. Franco. Este livro é de um autor português, é um trailer português e foi a minha estreia com o autor. A única coisa que eu conhecia do Bruno M. Franco era o trabalho que ele tinha realizado na panilha de escrita do projeto que a Dora Santos Marques realizou onde reuniu um conjunto de autores para criarem uma história em que eles tinham de completar a história sem saberem qual era o conteúdo da história e o que é que estava a ser escrito. Chegava-lhes a história às mãos e eles tinham de completar o que é que pretendiam com aquilo que tinham até então. E o Bruno M. Franco participou também nesse projeto e eu vi aquilo que ele tinha realizado lá. Este trailer conta-nos a história aqui de dois inspectores que são selecionados para investigar um caso um caso de um assassinato, de um múltiplo assassinato, onde os corpos aparecem numa praia em Lisboa. Estes corpos formam um puzzle humano em que cada parte do corpo que está ali na praia corresponde a uma parte de um corpo de uma pessoa diferente. E os nossos investigadores irão ter que descobrir o que é que está por detrás daquilo. Associado a isto, também ocorre aqui um acontecimento climatérico muito estranho em que durante três dias chove... penso que são três dias. Não tenho a certeza, mas penso que são três dias. Chove torrencialmente na cidade de Lisboa onde morrem imensas pessoas e onde há inundações muito grandes que causam estragos incalculáveis por toda a cidade. A pessoa... isto voltando aqui à história do assassinato. A pessoa que é acusada da morte destas personagens, destas pessoas que são encontradas na praia, demonstra ter aqui um perfil bastante maléfico e ser uma pessoa que se consegue esconder muito bem. E os nossos polícias irão ter que entrar aqui no próprio jogo que este assassino irá criar. Associado a isto e numa história paralela com esta questão destes corpos encontrados na praia, há um rapaz, que é o Carlos, que é acusado... O Carlos, que é acusado da morte de dois agentes da polícia que ele diz que não cometeu esse assassinato. E este Carlos também irá andar fugido da polícia e tentar descobrir o que é que realmente aconteceu para que ele fosse acusado desses crimes que ele não cometeu. A história destas três premissas que eu falei, as questões climatéricas, este pássaro um ano e a história dos nossos cabos irão se cruzar aqui numa parte do livro e irão fazer com que os nossos investigadores se deparem com uma teia de conspiração que não estavam à espera. O livro é extremamente envolvente. Eu vi este livro de uma forma muito, muito rápida. O livro, apesar de ser grande e ter aqui perto de 500 páginas, esse de uma forma tão rápida, nós estamos aqui envolvidos com toda a história. Queremos saber o que é que vai acontecer a seguir. Inicialmente, eu tive alguma dificuldade em conseguir separar os acontecimentos porque eu estava a associar que o Carlos estava a ser acusado da morte das pessoas que estavam enterradas na praia. E não estava a conseguir fazer... A construir toda a história do Carlos porque eu estava a associar o Carlos ao assassino que eu estava a procurar e o livro, e acho que isto foi erro da minha parte e foi uma falta de compreensão inicial da história, porque o livro, depois eu andei para trás e percebi que o livro estava claro e que não era esse o caso que o Carlos estava a ser acusado. Foi mesmo confusão da minha parte e que me dificultou até uma parte do livro. Algo que pode parecer confuso para os leitores é a questão inicial destas alterações climatéricas, o que é que aquilo terá a ver com toda esta história de criminosos e de assassinos e isso. Mas realmente, no fim, aquilo faz sentido. Eu vou ser totalmente sincera. Eu andei muito ao lado do que era a história e do que era o enredo e do que é que estava por detrás de todos estes acontecimentos. Não consegui sequer formar nenhuma hipótese daquilo que estava aqui a ser retratado e o que é que iria ser aqui o final deste livro. As personagens principais deste livro, estes investigadores, a Marta e o Leonardo, o Leonardo, acho que deu-lhe o nome do... Exato, do Leonardo, são personagens que são cativantes, que criam empatia com nós, veitores, com nós, não, com nós, veitores, e que nos fazem querer saber o que é que irá acontecer a seguir, qual será o próximo passo da investigação e o que é que eles irão descobrir nesta investigação. O assassino aqui destas personagens e deste puzzle humano, o causador deste aparato todo, é alguém que nós iremos sentir aqui um ódio tão grande que quase que queremos entrar dentro do livro e abanar ali os investigadores e dizer-lhes não vou por aí que ele não está aí e indo por outro caminho, porque realmente é uma personagem que tem ali um... toda uma mente trabalhada, de forma tão... má, que consegue levar a sua avante e fugir a estas investigações da polícia. Nota-se que existe ali o nível de inteligência superior que é utilizado para fazer o mal e aqui a revolta-nos de tal forma que queremos entrar dentro do livro e ajudar as polícias a encontrar esta personagem que criou estas mortes tão macabras. Segundo o que eu soube, este livro irá ter continuação, irei querer ler a continuação, gostei mesmo do livro, dei-lhe 5 estrelas de leitura, acho que como trilha ali, sendo de um autor português, está dentro dos livros que eu mais gostei de ler no ano passado e portanto ver depois a continuação do livro. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já viram este livro ou se fazem questões de ouvir, deixem-me ficar tudo aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal enquanto nós nos encontrarmos num próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras. Tchau! Tchau!